Se realmente todas as áreas estão péssimas, como você está dizendo, é justamente por isso que não adianta você querer organizar tudo de uma vez, porque isso já foi o que você tentou fazer antes e não deu certo. A gente tentar organizar tudo de uma vez é tipo atirar para todos os lados. Não acerta o alvo. Então, não é que as outras áreas são menos importantes. Você vai dar atenção a todas elas. Só que você não tem como dedicar tempo, dinheiro, né? Se tiver que fazer algum curso, algum investimento em todas as áreas de uma vez. Você tem que focar. Então, a ideia de escolher uma para dar um foco agora é justamente uma questão de economia de recursos, de foco. Então, com certeza, é uma percepção sua sobre o que área você acha que se você investir mais agora vai impactar mais em todas as outras. Então, é um exercício que só você pode fazer para você escolher uma. O que é o brainstorm, gente? É quando a gente levanta todas as informações, sem julgamentos, tudo que vem à sua mente com relação a um projeto. Precisa fazer um brainstorm para cada projeto? Não. Existem projetos que vão ser super simples. Que tudo que você precisa fazer é definir o próximo passo dele. Definir o que você tem que fazer. Não demanda nem nenhum brainstorm. Agora, existem projetos que precisam de um raciocínio mais elaborado. Que daí você... Que são complexos, né? Que você... Antes de montar um cronograma, tá? Então, você precisa pensar mais sobre eles. Para saber como que você vai fazer. Então, nesse caso, demanda sim. E fazer um brainstorm é uma ação por si só do projeto. Então, se você identificar algum projeto que demande um brainstorm, você já sabe que essa é a sua próxima ação com relação a ele. E aí E aí O que é isso?